É importante avaliar se é possível, em Portugal, como é possível noutros países europeus, por exemplo, nos Países Baixos, que costumamos chamar a Holanda, a semana das 30 horas já é uma realidade. Em média, os holandeses trabalham, ou os neerlandeses, quisermos, trabalham 30,7 horas por semana. E sabe uma coisa? A produtividade dos Países Baixos é praticamente o dobro da portuguesa. O que quer dizer que nós sabemos, evidentemente, que Portugal tem um problema de produtividade, termos ganhos de produtividade é um objetivo que nós devemos colocar como prioridade política de todas as forças políticas em Portugal, porque nos permitirá fazer subir os salários, ter uma segurança social mais reforçada, e aí sim, porque tinha a ver com uma pergunta que me fez há pouco e que eu não esqueci, cada um de nós poder pagar menos impostos porque se alarga a esfera das recolhas do Estado em termos de impostos e a economia cresce e, portanto, podemos, cada um de nós, pagar menos impostos, tendo, no entanto, o Estado uma receita maior e podendo ter serviços públicos de grande qualidade. É para aqui que nós devemos apontar, para uma economia do conhecimento de alto valor acrescentado, na qual a cultura de trabalho não tem que ser necessariamente aquela de se estar a mostrar a cara, até ser o último a sair do escritório, mas admitir, como acontece nos Países Baixos, que as pessoas possam trabalhar mais em part-time e ter um salário condigno e, portanto, com 30 horas de trabalho semanal, em média, nós sabemos que uma economia altamente sofisticada e com um PIB muito maior do que o português funciona. Para nós, nós temos que nos dirigir nesse sentido, eu acho que isso seria muito importante não só para combater o desemprego, mas também para qualificar o trabalho em Portugal. Queremos propor, no quadro de um grande debate nacional sobre o nosso modelo de desenvolvimento, que esse seja um objetivo que tenhamos em mente, estamos dispostos, evidentemente, a negociá-lo e, evidentemente, do ponto de vista setorial, uma vez que me perguntou sobre a área da saúde, tudo isso tem que ser avaliado e testado caso a caso.